Olá amigos, mais um vídeo do canal. A pergunta é, devo insistir neste relacionamento? Escolha as cartas de número 1, número 2 ou número 3. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Respirem fundo, consultem o seu anjo da guarda, escolha o monte correto para que o baralho te responda. Devo insistir neste relacionamento? Escolheram as cartas? Então vamos lá. Se você escolheu o monte número 1, a carta do coração e a carta das alianças, com certeza, sinceros sentimentos, união profunda, amor verdadeiro. Boa sorte para quem escolheu o monte de número 1. Se você escolheu as cartas de número 2, a carta da raposa e a carta do jardim. Bem, se você escolheu a carta número 2, aqui está me dizendo que essa pessoa não quer nada sério com você. Ela quer ter vários encontros com você e vai ser assim, algo passageiro. Então, não se iluda achando que você vai ter algo mais sério com essa pessoa, porque vai ser só assim, uma saída rápida, vai ser apenas uma aventura na sua vida. Agora, se você escolheu o monte de número 3, cartas de número 3. Vamos ver o que o baralho responde. A carta da sorte e a carta dos lírios. Se você escolheu o número 3, essa carta é muito positiva também, porque os lírios representam a paz, representam a harmonia, representam a felicidade, representam a beleza. Essas cartas de número 3 representam que ele tem sentimentos sinceros, sentimentos puros por você. Então, para quem escolheu a carta de número 1 ou de número 3, a resposta é positiva. Para quem escolheu a carta de número 2, aqui está me dizendo que você deve não se apegar tanto a esse relacionamento, porque vai ser apenas uma aventura, vocês vão se conhecer, mas não vai ser nada sério. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Deixe seu like, deixe aí no seu comentário se você quer que eu faça uma tiragem especial para você. Um beijo e tchau, tchau!